Era pra ser só mais um voo da antiga empresa aérea VASP, mas algo bem misterioso e intrigante aconteceu na madrugada de fevereiro de 1982. Esse fato, ele intrigou tanto o comandante e os tripulantes, que eu vou trazer aqui pra vocês hoje o caso do voo 169 da VASP. Eu sou o Michel de Santana e seja bem-vindo ao canal. O voo da antiga VASP, Viação Aérea de São Paulo, ele sairia da região de Fortaleza, no Ceará, em direção ao Rio de Janeiro, no Galeão. Ele aconteceu na madrugada do dia 8 de fevereiro de 1982. Era uma madrugada calma, de poucas nuvens, e o Boeing era um 727-200, prefixo PPSNG. Sob o comando da aeronave, estava um piloto bem experiente, chamado Gerson Maciel de Brito. O avião faria uma rota de Fortaleza até São Paulo, mas antes faria uma escala no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão. O Boeing 727, ele decolou de Fortaleza a 1h50 da madrugada. Então, até chegar à cidade de Petrolina, nenhuma novidade havia ocorrido. Foi quando, de repente, o piloto Gerson Maciel de Brito, ele observou um objeto bem estranho ao lado da aeronave. Na verdade, aquele objeto, ele era um foco luminoso, algo que aquele piloto jamais havia visto em sua vida. Então, o comandante, achando bem estranho aquilo, foi quando ele tomou uma decisão. Ele, então, imediatamente entrou em contato com o Centro de Controle de Recife, para saber se eles não haviam informado sobre uma possível aeronave. Só que, o mais bizarro aconteceu. Eles disseram que, realmente, não havia nenhum chamado ou identificação de uma aeronave naquelas proximidades. As coisas foram ficando cada vez mais estranhas e intrigantes para aquele piloto. O comandante Brito, então, ele baixou as luzes de sua cabine e começou a sinalizar com os faróis da aeronave. A ideia dele era tentar uma possível comunicação com aquele objeto ou com aquela aeronave. Ele imaginava que seria uma aeronave clandestina ou algo nesse sentido e que, então, responderia a ele. Ele ficou ainda mais preocupado porque não obteve resposta nenhuma. O objeto continuava seguindo a aeronave sem fazer nenhum tipo de sinal ou resposta. Aquele objeto voador não identificado foi acompanhando, então, a aeronave por um longo período, relativamente na mesma velocidade. O Boeing da VASP estava a 9.400 metros de altura, voando a mais de 900 quilômetros por hora. De repente, o comandante Gerson de Brito, homem de 45 anos de idade e 30 de aviação, afirma ter visto uma luz estranha do lado esquerdo do avião. Segundo o comandante Brito, aquele objeto tinha uma luminosidade compacta, bem viva, diferente de qualquer coisa que ele tenha visto. Até porque, em meio aos pilotos de avião, quando eles veem alguma luz diferente, eles geralmente deduzem que pode ser algum fenômeno da natureza ou até mesmo o planeta Vênus. O fato é que um piloto tão experiente como o Brito não confundiria algo assim. O objeto voador não identificado começou a fazer movimentos para baixo e para cima, então, isso descartaria a possibilidade de um fenômeno ou até mesmo de ser uma luz vinda do planeta Vênus. Ele complementou que esse objeto era vermelho e laranja nas bordas e, no centro, ele era branco e azulado. Quando o voo 169 passava pela região de Belo Horizonte, controlada pelo Centro de Controle de Brasília, foi então que o piloto Gerson Maciel tomou a decisão de falar daquele suposto acompanhante para toda a tripulação. Pela primeira vez, um fenômeno como este chegou ao grande público e à grande imprensa porque foi visto também pelo resto da tripulação e por quase todos os 151 passageiros que estavam a bordo do Boeing da VASP. E é muito bizarro que quando o comandante Brito tomou essa decisão e começou então a contar para a tripulação o que estava acontecendo, o objeto se aproximou ainda mais e ficou nitidamente de frente para a aeronave. E essa luz movimentava-se em posição vertical para cima, para baixo e horizontal para frente e para trás, mas de uma maneira que nos causou estranheza. A luz era muito forte. Era bastante forte, um azul, assim claro, um azul de branco, sabe como aquelas lampas de mercúrio. Foi nesse exato momento que o sindacta então entrou em contato com ele, falando que havia identificado um objeto estranho naquela proximidade. Para quem não sabe, o sindacta é o que faz a parte de controle e de tráfego aéreo. Mais tarde, em comunicação com o centro de Brasília, foi então que o piloto passou todas as informações referentes ao avistamento daquele OVNI. Então, o centro de controle de Brasília passou a informação para os demais aviões que estavam naquele momento em voo. Agora que a história fica ainda mais bizarra, outras aeronaves também começaram a relatar a mesma coisa. O avião da Aerolíneas Argentina disse o mesmo relato contado por Gerson. Mais tarde, outro avião da Transbrasil, do voo 177, reportou a mesma situação. O objeto foi visto também por um avião da Transbrasil e outro das Aerolíneas Argentinas. O radar do Ministério da Aeronáutica, que controla todo o espaço aéreo brasileiro, também registrou o objeto, segundo o comandante, a 14 quilômetros de distância da asa esquerda do avião. Esse fato é minimamente intrigante, porque assim que o avião pousou no aeroporto do Galeão, assim como aquele objeto apareceu repentinamente, ele desapareceu. Logo após todo esse ocorrido, o comandante Brito, então, ele redigiu um relatório contando todos os detalhes. E o fato é que ele descartou, com certeza, a possibilidade de que seria um fenômeno da natureza ou até mesmo uma luz vinda do planeta Vênus, o que seria cogitado naquela época. Eu sinalizei várias vezes os faróis da aeronave, os faróis de asa, para ver uma resposta, talvez, por parte deles. Apenas o que eu pude identificar como uma resposta foi a aproximação bem acentuada da aeronave a ponto do radar de Brasília ter detetado esse objeto a oito milhas do nosso avião. Mas eu acho que existiu um certo contato, uma comunicação. Eu acredito, porque eu mentalizei realmente, eu não estou criando fantasia, nem é meu interesse para isso. E até hoje, as pessoas que presenciaram aquela situação e pessoas que acompanharam de perto dizem a possibilidade de que não estamos sozinhos. E que, de fato, existiria uma outra raça inteligente além da raça humana. Seria esse um fenômeno sobrenatural? Algo da natureza que desconhecemos? Algumas pessoas poderiam até dizer que houve um surto coletivo entre pilotos e tripulantes. Mas as pessoas que relataram esse caso pareciam estar muito lúcidas naquele dia. Mas e você? O que acha que ocorreu naquela madrugada do caso do voo 169 da VASP? Deixa aí nos comentários o que você acha que aconteceu naquela madrugada. E é claro, se inscreve no canal porque aí você não perde os próximos vídeos, porque toda sexta-feira a gente vai estar aqui ao meio-dia. E eu agradeço, galera, a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo. Deixo aquele grande abraço, tudo de bom e... Tchau, tchau. Em São Paulo, o comandante e alguns passageiros confirmaram. Um estranho objeto voador acompanhou o voo 169 da VASP. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho